Na noite desta quarta-feira, 2 de maio, a Rádio Estúdio esteve presente no lançamento do tema da oitava festa em Vênito e apresentação oficial das candidatas e soberanas em Cotiporã. Em forma coletiva, as nove candidatas adultas e nove candidatas infantis responderam perguntas, foram apresentados e conversaram com a imprensa participante. O evento ocorreu no Amfiteatro da Casa da Cultura. A reportagem conversou com o prefeito Breda sobre a festa e sobre o lançamento do tema. Boa noite, exatamente. Hoje, digamos assim, mal comparando com a gíria de futebol, é o pontapé inicial. Aliás, já iniciou com o treinamento das candidatas, mas hoje, aqui nesta noite, faremos a apresentação das candidatas, as nove adultas e as nove infantis. Estaremos também apresentando o presidente da festa, vai ser revelado daqui a pouco, e também o tema da festa. O Alec é o tema da festa, da oitava festa em Vênito, que em maio do ano que vem será, desta vez, em dois finais de semana, atendendo um pedido da população, que vinha sempre dizendo, puxa, mas que pena montar uma estrutura dessa, só para um final de semana. Então, vamos fazer essa experiência e hoje, digamos assim, a comunidade aqui, bem presente, as candidatas, tudo, junto com os parceiros, nós estaremos apresentando tudo isso e, de uma certa forma, dando um impulso, porque temos um ano para trabalhar com mais tempo, com mais organização, com maior planejamento e, desta forma, chegarmos lá no ano que vem, que é o ápice, que é o grande evento, já com tudo organizado, planejado e com, se Deus quiser, os recursos garantidos também, para que a gente possa fazer, desta oitava edição, a maior de todas as festas. Estamos na oitava edição, Breda, você esteve à frente aí de várias dessas edições, né? Duas edições. Aliás, é a terceira essa. É a terceira edição, desde 2013, que nós somos prefeito do município, juntamente com o meu vice-valdo, e que a gente vai agariando uma experiência, ouvindo sugestões, como é a tônica da nossa administração, a gente faz sempre a pressão de contos e ouve a comunidade e, disso tudo, surgiu que a gente fizesse, justamente, os dois finais de semana. E também algumas ideias, outras que vão surgindo e que, construindo junto com a comunidade, junto com o Centro Cultural, que é muito parceiro, a Câmara de Vereadores, nós temos a certeza, a convicção de que nós estaremos iniciando hoje, com muito vigor, com muito entusiasmo, aquela que é a maior festa do município. O Natal em Vêneto, ele vem num crescente, anualmente, mas esta é a grande marca da festa de Cotiporã. Tanto é que, ao final de cada pronunciamento e tudo, as pessoas dizem, mamma mia, que festa! Claro, e, desculpe, e valorizando sempre a parte cultural do município, gastronômica, cultural, que é a nossa essência, que é o nosso ser, que é o nosso maior conhecer, o nosso maior viver. Então, são momentos de convivência, que era a festa anterior, era o conviva. E esta vai ter um nome que eu posso dizer aqui, vai ser apresentado daqui a pouco, que é Ricordiamo. Que é buscar, justamente, aquele passado, resgatar, resgatar e viver. E, por que não, motivar para que possamos, juntamente com a nossa comunidade, ao longo deste ano, logo, logo, ali adiante, vai ser feito o lançamento da festa, possamos celebrar juntos. Essa que é a importante festa do município de Cotiporã. A reportagem da Rádio Estúdio também conversou com o presidente da festa, e também vice-prefeito de Cotiporã, Ivaldo Weich, sobre a expectativa da mesma. Conversamos agora com o presidente da festa, Ivaldo também, que é o vice-prefeito de Cotiporã. Ivaldo, conta pra gente agora, pela terceira vez, é isso? O presidente da festa? Boa noite. Boa noite, boa noite a toda a imprensa. Tem razão ao nosso repórter, que é na minha frente, a terceira vez. Eu fui bastante resistente, assim, vamos colocar um outro. Mas acho o seguinte, o prefeito insistiu, os meus colegas de prefeitura insistiam. Eu me senti pra botar o meu nome. Colaborava, fazia aquilo que a gente pode. E eu disse hoje, na brincadeira, pro prefeito e o secretário. Ah, tem o que eu, porque é o cara que mais tem tempo. Eu vou de novo na terceira edição, mas foi porque também, eu confio na nossa liderança, no prefeito, no secretário, nos vereadores, nas comissões que a gente vai criar, também vai ter várias comissões, e a gente sozinha não vai fazer nada. Porque se ela assumir novamente a ser presidente da oitava festa de vento, a gente tinha que pensar muito bem. Mas eu acabei não pensando muito, porque eu sei que eu conto com muita colaboração da população de Cotiparã, das forças vivas, da liderança cotiparana, das entidades, da imprensa, da indústria, do comércio, do nosso prefeito e de toda a região. A nossa festa não é uma festa única, é uma festa pra toda a região. E eu tenho que agradecer muito vocês da imprensa, porque através da imprensa a nossa população da região fica conhecendo, fica sabendo e acabam participando. Então eu tenho que aqui já convidar pra dia 12, sábado que vem, que vai ter a Escola da Soberana, vai ser uma festa muito bonita, no nosso Jardim Esporte. E estamos preparados pro ano que vem, em dois fins de semana, fazer juntos com a população, com a imprensa e com toda a região, a oitava edição da festa de vento, que será a maior festa e a melhor festa de Cotiparã. É um orgulho para nós, Cotiparães. E, Valdo, dá pra gente falar algo, essa é uma novidade da festa, a próxima oitava edição, né? Serão dois fins de semana de festa, né? É, eu já falei isso e vou voltar a dizer. Dois fins de semana porque a gente optou junto com a administração, a ideia da população de fazer uma festa em cada mandato, em cada quatro anos do prefeito. E não duas. Mas fazer uma, mas em dois fins de semana. E nós, como somos bastante democráticos e aceitamos a opinião, nós acatamos isso de fazer uma festa numa administração, mas em dois finais de semana. Então, o povo, todo mundo vai ter mais quem aluga espaço, a própria gastronomia, tudo vai ser bem mais aproveitado. As estruturas estão aí, fazia um fim de semana, era quinta, sexta e domingo, e na segunda-feira você via as empresas tirando as estruturas. Assim que eu vou ter dois fins de semana, vai ter mais oportunidade, com certeza. Dá um pouco de trabalho a mais, mas o trabalho não faz ninguém. O trabalho somente agradece nós, que estamos na linha de frente, agradece a população. É um diferencial do município, um município pequeno, mas de coração grande, todo mundo querendo colaborar. Eduardo, parabéns por estar à frente mais uma vez e sucesso para a Itália Festival. Estou muito animado para isso, conto com o apoio de todos, o apoio de vocês da imprensa. Tenho certeza que tudo vai dar certo e quem ganha com isso é a população e todo mundo que vai visitar Cotiporã. Muito obrigado e visite Cotiporã ano que vem, visite Cotiporã sábado, dia 12, que com certeza não vão ser mais festa para a frente, vai ter todas as festas, ter o seu sucesso, mas essa vai ser a maior de todos e com muita atenção. Por quê? Com a força do povo. Direto de Cotiporã para a reportagem da Rádio Estúdio Didio Luzato. Cotiporã para a reportagem do povo. Não vai ser mais festa de Cotiporã.